Palavras de Luz, 17 de janeiro, em português e esperanto, aprendendo. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Na tépida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Isto, ecdiermas em li, la unuei pensoi cai la unuei esperoi. Do livro Vida e Sexo, Feb, Editora, Capítulo 4, Ambiente Doméstico. Chico Xavier e Manuel. Até breve, dia sorvido! Chico Xavier e Manuel.